A vinhetinha tá no ar, tudo certinho, o microfone tá na mão, hoje é segunda, é aquele dia especial, é dia do seu direito, doutora Emília Correia, vinhetinha no ar, por favor, doutora, vamos lá. Ah, é fã do Tchan, né, doutora Emília? Bonitinho esse menino. Ele tava conversando ali, é, aí... Tem um nome bonito ele, né? É o Tchan. É, não é? Ah, é o nome? É, tem um nome bacana. A Jéssica Dantas tá ali também, ó, nossa querida, que bonina bacana, moça bacana, talentosa, nossa social media, gente da melhor qualidade. E o Simon, já conhecia o alemãozinho? O Simon conheci agora, e o Caio tá ali também, viu? É, então, é verdade, gente boa, o nosso time tá bacana, ele até falou assim, quando me conheceu, eu falei, qual é o seu nome? Simon, sabe? Simon, chique, né? Simon Garfunkel, Paul Simon e Art Garfunkel, eu falei, hein, como é que é? Olha bem, Sérginho, tá vendo? Paul Simon, seu nome é Paul Simon? Gente, que chique. E homenagem ao Paul Simon? Olha. É verdade mesmo? Que chique. Olha, meus parabéns, Simon, já foi uma das maiores duplas do mundo da música, procura aí que você vai adorar. Art Garfunkel e Paul Simon. Tem uma música chamada The Boxer, tem outra The Bleed Over, Trouble in the Water e um monte de músicas. Gente, olha, é, não, aí já. Vamos trabalhar. Vamos ver o seu viajo. Paul Simon, mas Paul Simon tá aqui. Paul Simon tá aqui com a gente. O Tchan gosta dele também. Vamos lá, vamos lá. Você gostou? Nossa, que menininho bonitinho. Vamos lá. Bota ali. Sem identificação, nunca casamos. Ganhei na loteria e quero utilizar o dinheiro só pra investir e viver de renda. Porém, tenho medo de me separar futuramente e ter que dividir o patrimônio em dinheiro na separação. O que posso fazer pra evitar isso? E casando, depois de até ganhar o dinheirão por separação total de bens, eu não precisaria dividir em caso de divórcio. O cara tá morrendo de medo. Meu Deus, olha, ainda bem que tá sem identificação, né, ele deve amar muito ela, eu acredito nisso, né, mas não se preocupe com isso não, porque sempre tem saídas. O regime de casamento certamente vai proteger, mas pra isso a pessoa tem que fazer esse pacto, né, tem que fazer, ou pacto, ou faz a opção, inclusive, pelo regime de separação total de bens. Isso já vai assegurar. Não sei como é que ela vai ver isso, né, porque às vezes a outra, o cônjuge não entende, mas é possível resguardar, sim, ou até mesmo fazer algum pacto muito específico que faz isso num cartório, tá? Mas o regime de separação de bens, total de bens, já assegura bastante essa preocupação dele e é possível. É, ele tem toda a razão na preocupação. É, não, é. Só deu uma engasgada. Ah, até porque a gente não sabe, né? Vai saber, né, doutora? Felipe Reis, Nossa Senhora do Socorro, adquiriu um carro de leilão na modalidade de recuperação de financiamento. No laudo cautelar descrito pelo leiloeiro, falava que o carro estava com o motor funcionando. Não havia defeito no câmbio nem nos freios. Tem um laudo impresso, printado. Só que quando fui buscar o carro, já constatei através de laudo feito por uma oficina, o carro começou a esquentar muito, a apresentar falhas no painel. O que eu posso fazer? Olha aí o Felipe. Olha, Felipe, essa sua situação pode até ser situação também de muitas outras pessoas. Então, o que a gente orienta nesse caso sempre? Já que teve esses vícios ocultos, esses defeitos que não foram apresentados logo depois, É bom que toda vez que a pessoa vá fazer qualquer tipo de assistência, pegue todos os serviços, ordens de serviços, as idas, as vindas, né? Para que depois possa discutir e tenha reembolsado o seu valor ou até mesmo uma outra coisa, uma troca. Não pode ficar desse jeito, né? Mas é muito importante, e aí essa informação vai para todos. Guardem as ordens de serviços, quantas vezes você foi e voltou, idas e vindas, que isso vai facilitar a discussão se precisar ir para a justiça. No mais, tem que tentar resolver ali na linha administrativa para ver se resolve. Se não resolver, aí sim, todos esses documentos vão ser importantes. Bom que o Felipe documentou tudo, doutor. É importante isso. Fabiano Souza, bairro aeroporto, comprei uma peça para o meu carro, mas já troquei três vezes, ó, por chegar com defeito, doutora. A compra foi numa loja virtual, o que eu posso fazer, Fabiano? Ah, olha, Fabiano, se essa compra foi numa loja virtual, né, é bom que se diga tudo que você compra numa loja virtual, você compra pela internet, chegando, você tem o direito de desistir, tá? Sem precisar dizer por quê, simplesmente desistir. Nesse caso aí, também é importante ter tudo isso registrado e você, logicamente, pode também, é... Olha, cancelar, não quero mais, principalmente, o primeiro ponto em loja virtual é cancelar, tá? Mas, se a pessoa já utilizou e apresentou, utilizou e apresentou, também a orientação é basicamente parecida com a orientação anterior. É muito importante que se tenha tudo, se precisar discutir judicialmente. Perfeitamente, e até... É, doutora, na sua correria, eu também, tive uma agenda cheia esse final de semana e você também, viu, doutora? Sem identificação, vamos lá, sem problema. Minha mãe é casada, pretende se divorciar. Moro com ela, meu padrasto e irmão. Estou para concluir meu processo de habilitação e vou comprar um carro. Como é meu primeiro ano e não queria arriscar minha PPD, penso em colocar o veículo no nome dela. Mas aí me surgiu a dúvida, se forem se divorciar nesse período, esse veículo entra em partilha de bens? E aí? Olha, eu já começo dizendo o seguinte, nesse caso aqui, se houver o divórcio e esse carro estiver no nome da sua mãe, pode sim entrar na partilha de bens e é ruim para você. O dinheiro é seu, o carro é seu, eu recomendo que você espere um pouquinho mais ou até, não sei porque precisa colocar no nome da mãe, né? Eu acho que deve ter algum planejamento aí de proteção e aí é muito importante que você aguarde isso aí. Porque se vier o divórcio, estando no nome da mãe dele, é da mãe dele. E se o regime é de comunhão parcial, vai ter que dividir, né? Provar o contrário fica muito difícil. Então eu recomendo cautela, espere para adquirir esse carro no nome, caso precise ser no nome de sua mãe. Se for no seu nome, está tudo certo. Previna-se sempre, né, doutora Emília? Pois não. A Ivana Mello, bairro Pereira Lobo, fiz um inventário, tem um ano, mas agora surgiram outros bens descobertos após o inventário. Tem alguma ação que eu possa entrar, hein? Olha, Ivana, tem sim, viu? Normalmente quando acontece isso, o inventário já é feito, já se fez a partilha, cada um recebeu a sua parte. Aí depois aparece um outro bem que não estava na relação, não estava na lista de bens. Aí você tem que entrar com a açãozinha aí, veja com o seu defensor público, com o seu advogado de sobrepartilha, informando que aquilo também fazia parte do espólio, mas que só teve conhecimento depois. Aí essa sobrepartilha também vai ser partilhada para aqueles que têm o mesmo direito anterior, tá certo? Tá certo, doutora. E ainda bem que você pelo menos conseguiu mostrar os olhinhos lá do José, do gatinho. Ah, você viu? Abaixando no sofá mostrando. Mas olha, mas eu recebi tanta orientação legal para ver se a gente socializa o José, sabe? Exatamente. É, porque está complicado o José, o bichinho. É uma maravilha de gatinho. E ele é tão lindo. É maravilhoso, eu vi, grandão, né? É, grandão. Doutora, só lembrando, amanhã então temos o YouTube. Tem mais. Ah, tem mais uma pergunta. Oi, tem mais. É, então está aqui, posso fazer? Regiane Santana Laranjeiras, não tem problema não. Recebo pensão do meu falecido esposo, mas de alguns anos para cá comecei a perder a audição e hoje tenho quase 100% de perda auditiva. Caso solicite pensão por invalidez, eu perco a pensão anterior ou ocorre uma soma? A gente aproveitou o tempo. Pensão do falecido e uma pensão caso. Pensão do falecido. E ela perdeu a audição. Entendi. É, veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa nesse caso. Pensão por morte é uma situação. Pensão ou auxílio doença e a pessoa é contribuinte, né, não tem a renda, não sendo contribuinte ou sendo contribuinte do INSS, pode se requerer um auxílio doença. No caso, auxílio doença é por causa da questão do 100% aí devidamente comprovado, não perde a pensão por morte, não. Aí são duas situações diferentes, tá? Então fique tranquila. Beleza, querida. Só lembrando, arroba Emília Correia Oficial. Sim. Amanhã temos a entrevista Mega, que é às sete da noite. No podcast. No podcast. No canal, no YouTube. No YouTube. É isso. E também todo sábado o nosso... Café com a Emília. Café com a Emília. Que ele sempre dá uma passadinha por lá. É, exatamente. Eu tô sempre lá na audição, tá bom, querida? Ele passa, dá um tchau, fala e todo mundo... Ah, um monte de gente manda abraço pra você quando você passa. Graças a Deus, doutora. Muito obrigado. Tchau, querido. Tamo junto, doutora. Tchau, tchau. Boa semana, minha querida doutora Emília Correia. Gente, são 12 horas e 27 minutos. Lembrando, ela volta na sexta com o seu direito, tá bom? Agora vejam que situação mais complicada, mais triste. Na última sexta-feira, você se lembra, nós mostramos aqui no Balanço o sofrimento de um cavalo, lembra? Na taiçoca de fora, socorro. O animal estava todo atolado na lama, a patinha quebrada, não conseguia se levantar. A comunidade, a imagem aí, você vê, tá um pouco nublada até pela situação. A comunidade ajudando como podia, amenizando o sofrimento desse animal. Vários pedidos de apelo.